Sexta-feira santa, as pessoas comem peixe. Não é verdade? É uma tradição que aqui em Perescava segue a regra. Olha que legal, o Agostinho do Mirante preparou pra você aí as postas de pintado. O pintado do Mirante é uma delícia, gente. Delícia. Ai, que gostoso que é. Você pode encomendar no telefone. Maria, destaca o telefone. Ó, o telefone é direto pro Agostinho, você vai mandar um WhatsApp pra ele fazendo encomenda, porque a demanda é grande, então já reserve. É o 19-9-8808-0808. Você fala direto com o Agostinho lá do Mirante. E ó, tem novidade, viu? Agostinho preparou uma novidade. Adi, adi, adi. Tem novidade. Deliciosa pra você. São iscas de pintado empanadinha. Uma, duas, três, quatro, vem oito. É uma, ontem, anteontem, né, nos comemos. Gente, isso aqui você faz na Air Fry. Nossa, que delícia. Você bota na Air Fry, regula a temperatura, acelera, engata a segunda e vai embora. Air Fry faz tudo pra você. Preparado com muito carinho, ó como é que fica, gente. Isso aqui, Tiago. Tiago é chegado de uma boa, bom peixe. Isso daqui que vocês estão vendo no programa Piracicaba agora, isso aqui é da Ana, vai fazer amanhã que eu vou trocar o chuveiro dela. Ela vai fazer pra gente comer lá. Ó, você coloca isso aqui em um pratinho assim, rapaz. Molhinho tarta do doceiro. Ah, então, isso daqui com molho tártaro, com molho tártaro desse tamanho, caprichado, mesmo pra você chuchar bem lá e comer à vontade, R$ 45, R$ 45, R$ 45, você pode fazer enquanto uma mistura ou você pode servir realmente como aperitivo, como tá aqui em destaque pra você, como nós fizemos. Liga pro Agostinho, 988080808, fala com o Agostinho do Mirante, o verdadeiro pintado, é o pintado do Mirante, gente. Fui aqui na geladeira aguardar, tô lá na geladeira aguardando, viu que a voz ficou diferente, que eu tava dentro da geladeira aguardando coisas. Olha, você vai fazer amanhã pra consertar o chuveiro? Quero saber. Se é o Agostinho, vai lá arrumar, hein. Agostinho vai fazer o seu chuveiro virar uma TV, rapaz. Os japoneses ele manda em coisas, hein, rapaz.